Boa noite, seja bem-vindo a mais um especial Autárquicas 2013. Eliseu Pinto Lopes é o nosso candidato de hoje. Tem 35 anos, é advogado, é advogado e é candidato à Câmara Municipal de Valongo. Boa noite, Eliseu Pinto Lopes, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Em que medida é que o Bloco de Esquerda pode trazer uma vantagem à Câmara Municipal de Valongo? Muito boa noite, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na Regiões TV. O Bloco pode, de facto, mudar a forma de fazer política também na Câmara Municipal de Valongo. O Bloco tem já representação na Assembleia Municipal de Valongo desde 2005. Já nessa altura foi, de facto, uma novidade boa em termos de intervenção política no Conselho. E, de facto, o grande desafio nas Autárquicas de 2013 é, precisamente, o Bloco ter presença e eleger um vereador para a Câmara Municipal de Valongo. Esse é o desafio. Queremos trazer também uma nova forma de fazer política na Câmara Municipal. Esse é o objetivo que esperemos cumprir. O que é que essa participação que tem sido feita até agora tem melhorado a vida no Conselho? Ou seja, qual foi o trabalho do Bloco de Esquerda ao serviço da Câmara Municipal de Valongo até agora? O Bloco de Esquerda, sobretudo naquilo que é a sua representação política ao nível da Assembleia Municipal de Valongo, tem, de facto, tido uma preocupação especial com a apresentação de propostas que sejam também alternativas àquela política que tem sido executada no Conselho. O Conselho é governado pela coligação de direita, PSD-CDS, há mais de 20 anos, desde 1993, e, de facto, não tem estado à altura do desafio. A verdade é que, ao longo destes 20 anos, muitas modificações, muitas alterações se deram no Conselho. Se nós tivermos em atenção as estatísticas, por exemplo, do Censo, reparamos que nos últimos 20 anos a população de Valongo cresceu 30%. A população residente, sobretudo, pelo fator de descentralização do centro urbano para a periferia e, com isto, uma migração, sobretudo, de população mais jovem para os Conselhos que estão aqui nos limites externos do Porto, digamos assim. E a verdade é que a Câmara não conseguiu adaptar-se a esta nova realidade. No fundo, o que a Câmara Municipal de Valongo, nos últimos 20 anos, tem oferecido aos jovens que se deslocam para essa periferia, certamente a fugir da carestia de vida no Porto, de não terem acesso à habitação e de muitos outros fatores, de facto, a Câmara tem oferecido uma lógica do Conselho dormitório. O Conselho que, de facto, não tem políticas para enraizar os jovens, para, em vez de residirem no Conselho, de facto, viverem o próprio Conselho. E isso, de facto, o que a Câmara fez foi permitir um boom de construção civil, imobiliária, que levou ao caos urbanístico. Aliás, hoje o Conselho de Valongo é conhecido por ser um cemitério dos prédios inacabados, porque, de facto, o que aconteceu é que, desde 93 até agora, muitos dos empreendimentos que foram licenciados não se concluíram, os empreiteiros faliram, e, portanto, hoje Valongo está profundamente descaracterizado do ponto de vista urbanístico. E, por outro lado, é preciso também ter em conta que haviam promessas muito concretas da coligação de direita, PSD-CDS, nesta área, e que não foram cumpridas. Desde logo, o plano, portanto, o Conselho Municipal de Jovens não funciona, não está elaborado o plano municipal de jovens, a construção da pousada da juventude na Serra de Santa Justa para potenciação do ecoturismo não se concretizou, não haverá a luz do dia, vai ficar, é mais um projeto que fica na gaveta. A Casa da Juventude Irmesinde, que é um dos pedidos insistentes dos jovens para que esse projeto seja uma realidade, não se irá concretizar, e, portanto, o Bloco quer pegar nestas bandeiras e quer, de facto, levar isto, assumir isto como uma prioridade de campanha. Aposta na juventude, mudar o Conselho, revolucionar o Conselho, no sentido de ele se tornar atrativo aos jovens, para que estes não só vivam no Conselho, mas também passem a viver o próprio Conselho. E estas são as nossas propostas, inclusivamente na questão da construção, o Bloco de Esquerda na Câmara irá ter como prioridade a criação de uma bolsa municipal de habitação, onde serão integrados esses prédios, portanto, são reabilitados os prédios que estão inacabados, e serão ainda também considerados os quase 7 mil imóveis devolutos que Valongo tem neste momento. Portanto, a ideia é de criar uma bolsa municipal de imóveis que sejam depois arrendados aos jovens a preços controlados e que possam, de facto, combater este problema de acesso à habitação e, com isto, pensamos estar em condições de, no próximo mandato, pensarmos ser possível investir entre 10 a 15 milhões de euros nessa área. De facto, estas são propostas que o Bloco quer assumir e quer, de facto, concretizar. A questão dos jovens é aqui muito forte, então. Além dessa questão, que políticas mais têm pensadas para, dedicadas aos jovens, nesse sentido? A nossa campanha, a nossa grande ambição, de facto, é revolucionar o Conselho na questão dos jovens, porque, de facto, tem sido uma área que tem sido maltratada e nós queremos, de facto, levar mais longe esta bandeira. Mas, de facto, nós precisamos de uma outra dinâmica no Conselho. Precisamos, nomeadamente, de dar vida aos centros das cidades. Nós pensamos, por exemplo, na dinamização dos centros das cidades, por exemplo, a organização de atividades no Largo do Centenário, na cidade de Valongo, ou, por exemplo, no Parque Urbano em Irmezinde, a realização de feiras, de workshops, de cinema ao ar livre, porque não, teatro, toda uma série de atividades que possam, até do ponto de vista cultural, chamar os jovens a participar nelas e, de facto, viver o Conselho, sentirem que não necessitam de vir ao Porto para ir ao cinema, não precisam de vir aos Conselhos vizinhos para assistir a uma peça de teatro, a um concerto de música. Portanto, tudo isso, nós queremos que os jovens possam ter acesso a essas atividades dentro do Conselho. Porque hoje o que se assiste no Conselho é que, de facto, as pessoas, principalmente ao fim de semana, a partir de sexta-feira à noite até domingo, o Conselho fica deserto, não tem atividade nas cidades do Conselho, nomeadamente Valongo e Irmezinde, não tem atividade que as pessoas não participam, não estão na cidade, abandonam a cidade e vão para os Conselhos vizinhos ou para outros locais e isso nota-se, isso é notório, quem passeia na cidade sabe perfeitamente que isso acontece. Portanto, nós queremos contrariar essa tendência e, de facto, fazer com que haja um sentido, de um sentimento de pertença e de identidade com o Conselho e isso só é possível se começarem pelos mais jovens. E acha que os jovens procuram esse tipo de resposta ou será que eles próprios não preferem vir até o Porto do que ficar no próprio Conselho? Eu acho que sim, eu acho que a questão é que os jovens venham para o Porto precisamente porque não têm essa oferta dentro do Conselho. Os jovens, de facto, hoje vão aos Conselhos onde essa oferta é possível e onde eles, de facto, encontram receptividade para esse tipo de projetos e valam que, de facto, não têm e por isso é que os jovens não ficam no Conselho. É evidente que, tenho a certeza que, se calhar, até para os jovens, aqueles que têm mais dificuldades e nós sabemos que são muitos, até pelas questões do acesso ao mercado de trabalho, isso tudo, com certeza que teriam mais facilidade em ficar no Conselho e não se deslocar e até não terem cargos com as deslocações a outros Conselhos se tivessem essas propostas. Aliás, um dos nossos projetos é precisamente também nessa área, facilitar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho, criar condições para que eles possam, de facto, concretizar projetos de empreendedorismo que tenham. De que forma é que uma autarquia pode ter algum poder nesse sentido, de tentar reduzir, sempre com as suas limitações, como é óbvio, o desemprego jovem? Ou criar condições para o empreendedorismo jovem? O desemprego, infelizmente, em Valongo, e penso que na maioria dos Conselhos, o desemprego não é só com os jovens, o desemprego é com toda a população. Valongo, entre 2009 e 2013, passou de quase 7 mil desempregados para 10 mil desempregados. Nestes últimos quatro anos de direita a governar o Conselho, na área do emprego, o que assistimos foi um acréscimo de 3 mil desempregados. Portanto, o saldo é francamente negativo para a gestão, para a SD e a CDS. E, portanto, não conseguiram, de facto, inverter este ciclo. Ele já estava em crescimento antes de 2009 e o crescimento ainda se aprofundou mais desde 2009 a 2013. E, portanto, essa é uma área muito sensível que temos que ter, de facto, muita atenção no seu tratamento. Nas concretas propostas para os jovens, eu dou-lhe um exemplo. O edifício Faria Sampaio, que é um edifício que se localiza muito próximo do centro de Irmezinde. O que tinha previsto para o aproveitamento, que foi um edifício já feito há bastantes anos e que está desocupado, portanto, por inércia da própria autarquia, que nunca lhe deu, portanto, ocupação, nunca teve um projeto para lá. Foi um edifício que foi feito com dinheiros públicos, mas que nunca teve aproveitamento e agora até se está a degradar por causa disso. E, portanto, o projeto que existia para lá era, precisamente, fazer uma incubadora de empresas, um ninho de empresas que pudesse acolher também propostas de jovens empreendedores que quisessem, portanto, exercer uma atividade profissional, que se quisessem radicar no Conselho e desenvolver uma atividade. No entanto, o que é que a Câmara fez mais recentemente? Meteu esse projeto na gaveta, que a nosso entender até seria um bom projeto, e assinou um protocolo com uma empresa, penso que holandesa, para se instalar lá, mas que nós até agora não sabemos de nada. Quer dizer, o que sabemos é que existe um protocolo, mas nós sabemos também de eleições anteriores que se faz.